Vou lhe dizer de novo, ele sonhou com cachorro preto, de chifre, com olho vermelho, esse é o cão dos infernos. Aí eu pensei que era a sogra. Não, não é esse tipo de cão não, é outro tipo. E ele é um príncipe, tá? É um príncipe. Cuidado com esse sonho, é muito perigoso, tá? É esse e o do bode preto, que é muito perigoso. Ele tá querendo lhe atacar, tem que ver onde ele apareceu, tá? É um sonho terrível, você tem que atacar ele, não tenha medo dele não, tá? Porque você, ele é feio, é um cachorro preto dos olhos de fogo, olho vermelho, chifre, é grandão, geralmente cabeludo. Isso é o satanás mesmo dos infernos, que tá pretendendo atacar você. Esse sonho não é pra te casar medo, esse sonho é pra que você, ó, chifre representa a autoridade. É um chifre em cavalo, chifre em cachorro, e chifre em gente, aí é outra coisa. Mas, é, chifre, ó, chiquinho, assim não, chiquinho, é porque eu tenho que perguntar, eu tenho que perguntar, chiquinho, olha. É, 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 chifre representa autoridade, entendeu? É, no mundo espiritual, chifre. Chifre é autoridade, é a amígdala cerebral. Você sabia que você tem um chifre? Eu tenho chifre, é? Tem, tem chifre. A, 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 Maria, chiquinha, a... Não é esse tipo de chifre, não. É porque todo mundo tem uma chamada amígdala cerebral, que é um chifre que todo mundo tem, agora só que é do lado de dentro da cabeça. É, agora, com os espíritos, esse chifre apresenta, o boi apresenta, é sua amígdala cerebral. Há muito poder na amígdala cerebral, muito. Veja aí, amígdala cerebral, João Iusso de Assis. Chifre representa príncipe, poder, principado. Hã? Então, é a questão de você lutar, é um príncipe, tá? Como vencer um príncipe? Dá uma olhadinha no nosso canal, como vencer o príncipe. Tá bom? Ok? Geralmente é com voto e pacto, viu? É muito violento esses seres, e tem muita autoridade. Mas mais autoridade tem o Espírito de Deus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar. E para sua glória nos levar. Vai, Chiquinho! O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Poder para salvar, poder para curar. E para sua glória nos levar. Valeu, Chiquinho! O sangue de Jesus tem poder para vencer todo o mal e te dar a vitória.